Neutralizado Não, 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 não Sua equipe destruiu o mundo. Porra tá dando um erro velho, essa porta, essas partidas cara, essas partidas ao longo assim tá foda. Ah, enfermeira, a anestesia já passou. Doutor Mundo não lembra de mundo antes de mundo ser mundo. O inimigo foi eliminado. 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 O inimigo foi eliminado.